Música Olá, estamos começando mais um TC News, aqui pela TV Cidadã. Nós vamos fazer aqui um alerta para você que vai viajar para o exterior. Já está valendo uma nova regra para viagens internacionais. Preste atenção nessa matéria que é dos nossos colegas da TV Justiça de Alagoas. Chegar ao aeroporto e ver que o seu voo não sairá no horário previsto. Estar longe de casa e descobrir que a sua mala e seus pertences simplesmente se perderam pelo caminho. São dois dos pesadelos mais temidos de qualquer viajante. A justiça auxilia o consumidor nesses casos, mas para quem for fazer uma viagem internacional, é bom ficar atento às novas regras de extravio de bagagem e atraso de voos. É que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que as reclamações judiciais de passageiros que tiveram problemas em viagens aéreas internacionais devem ser regidas por regras internacionais. Essa determinação muda a aplicação de indenizações de viajantes brasileiros, que deverão seguir a Convenção de Vassória e não mais o Código de Defesa do Consumidor. O extravio de bagagem agora só é indenizável o extravio permanente. O extravio temporário até 21 dias não é mais indenizável, a não ser a partir disso. Mesmo que a bagagem seja entregue, se for a partir do 22º dia, já cabe a reclamação. Para essa juíza, a decisão vai provocar mudanças nos valores que as companhias são condenadas a pagar aos consumidores. Antes, no extravio temporário, o juizado vinha condenando de 2 a 5 salários mínimos. E agora ele tem um patamar de, no máximo, 1.000 D.S. E o que é D.S.? É o direito especial de saque, que é um fator de variação da moeda, que é instituído pelo FMI, que a cada 5 anos reavalia a moeda e modifica ou não este fator, e que é de variação diária. Seu Jonas conta que o segredo dele para viajar tranquilo é sempre levar na bagagem de mão uma muda de roupas limpas e itens de primeira necessidade. Eu procuro levar uma bagagem de mão, né, levando aquelas roupas básicas que você vai precisar usar no dia da chegada ou no dia seguinte, né. É preciso também que as pessoas, infelizmente eu tenho que dizer, comecem a viajar com coisas mais simples, evitar levar joias, objetos de valor, objetos de estima pessoal, porque uma vez extraviada a sua mala, você vai ter problemas para receber. Além da quantia ter sido reduzida, você só pode receber a partir do 22º dia. Bom, como você viu, fique ligado, se você vai viajar, preste atenção no que a juíza disse sobre as novas regras de viagem internacional. Agora você vai conhecer um pouquinho do Tribunal de Contas, como funciona o protocolo do Tribunal de Contas. Se você quer dar a entrada num processo aqui no Tribunal, preste atenção como funciona o nosso protocolo. Boa tarde, estamos aqui com o chefe de protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, doutor Davi Osório, e vamos ver como é que funciona aqui o setor de protocolo. O protocolo do Tribunal de Contas funciona da seguinte forma, é por aqui que todos os documentos dão entrada e dão saída, isso é uma questão muito importante. E é feita da seguinte forma, quando o jurisdicionado se dirige ao protocolo do Tribunal de Contas, com sua documentação, ela é recebida ou através do CNPJ, quando é pessoa jurídica, ou através do CPF, quando é pessoa física. Só existem dois tipos de registro. Feito essa autuação, esse registro, é gerado o processo, o qual recebe capa, paginação, numeração, ele fecha e é distribuído para o órgão, para o setor que será feita e procedida a análise desse documento. Em média, nós recebemos aqui dos 180 processos. Mensalmente, chega a uma média de 2.000, 2.100 processos. O setor de protocolo funciona com o pessoal efetivo, alguns jovens aprendizes e estagiários. Assim como também, nós precisamos muito do apoio de todos aqueles jurisdicionados no que diz respeito à formalização desse processo, à forma como eles nos chegam aqui fisicamente, por numeração, por volumes. E logo depois dessa distribuição, essa recepção e distribuição, os processos tomam seus destinos nos diversos setores de nossa casa, de nossa Corte de Contas. Esse é mais um programa da TV Cidadã, espero que tenham gostado e tirado suas dúvidas. Até mais. Obrigado pela sua atenção, conto com vocês no próximo TC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho